Viola que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco importa O cabo da minha enxada era um cabo bacana, não era de batambu, era de canta caiana Um dia lá na roça, me deu sede toda hora, chopei o cabo da enxada e joguei a enxada fora Enxada que não presta, faca que não corta, se eu perder Pouco importa Morrinha atrás de uma roça, preparando pra tirar No estado de São Paulo, atravessou pro Paraná A caça que eu atiro, eu juro que não estapa A cartucheira falhou, peguei a onça no tapa A cartucheira que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco importa Peguei o meu dinheiro, emprestei pro camarada, o sujeitinho subiu, sem dinheiro e nem mais nada Dinheiro emprestado é um grande perigo, a gente perde o dinheiro e também perde o amigo Amigo que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco importa Afazendo do sopro, pai de mim sacou a minha presente de casamento, ele deu pois eu não tinha Com esse casamento, fique rico de repente, casei com sua fazenda, trouxe a moça de presente Casamento que não presta, faca que não corta, se eu perder, pouco importa Já derrubamos o mato, terminou a derrubada, agora preste atenção, meus amigos e camarada Não posso levar vocês, a minha não vai prestar, vou pagar tudo que devo e sair de madrugada A minha não vai prestar, não tem mato e nem espinho, ferramenta não preciso, guarde tudo no cantinho Preciso de um cavalo, bem ligeiro e bem mansinho, preciso de muitas balas e um coach cavalinho Eu nada tenho a perder, pra minha vida eu não ligo, mesmo assim eu peço a Deus, que nos leve do inimigo A enfeitada é perigosa, sei que vou poder ferir, é por isso que não quero nenhum de vocês comigo Eu vou roubar uma moça, tem um ninho de serpente, ela quer casar comigo, a família não consegue Já me mandaram um legado, tão amado até os dentes, vai chover bala no mundo, senão estou pra frente a frente Adeus, 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 preto velho, separei a serapim, adeus, adeus, paraíba, mineirinho e seu jaquim Se eu não voltar amanhã, pode até rezar pra mim, mas se tudo der certinho, a menina tem que vir Meu Brasil virou da vez, seu povo não tem liberdade Quanta gente está sofrendo essa tal desigualdade Meia dúzia come gordo e o resto passa a vontade Esse salário da fome sufoca a humanidade Esse planeta que gira, quem vai plantando mentira Não pode colher verdade Novas, leitopos, governo, mas toda a mesma paçoca Trabalhador é a cana que segue pra engenhoca No anzal dos poderosos, nunca vai faltar minhoca O aposentado dança, conforme o jeito que toca E nesta luta tão feia, a anela do povo é cheia Quando rebenta a pipoca Existia uma verdade que agora tem que ser dica Em promessa de melhor água, quase ninguém acredita Uma chuva de vergonha, nossa terra necessita Oh meu Deus, tenha piedade, porque a coisa aqui está frita A sua gente cansada, de tanto levar pancada Por justiça agora grita Quem traiu minha confiança Confesso que tenho mágoa Quarenta por cento é leite Sessenta por cento é água Sobre oho Certo Lawrence João E leitasse Bueno Sobre oho Lower Algo O Hoje Sira E